A CIDADE NO BRASIL 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 Frère Timothée A CIDADE NO BRASIL 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 A BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 o Senhor te diz que não é apenas um grupo que você irá para os policiais que você irá para os policiais que você irá para os policiais que você irá para os ensinantes dos maitres de cora que você está falando de Jesus Cristo a-t-eis que a notação que Deus admetu não é apenas limitada a uma rua, uma casa mas a notação que Deus admetu é também a notação que irá para as autoridades que irá para as grandes pessoas e o Senhor me diz que por causa disso que você irá para as autoridades que você recebeu não é apenas uma pequena categoria de pessoas mas é para as grandes pessoas eu vejo até mesmo você diz que a classe na qual você não pode irá para as autoridades mas o Senhor me diz que quando você obedeira a sua palavra, a a verdade a a sain de Deus e que você não te detenirá não, ele te produzirá nessa esfera e você verá a a glória de Deus então, nós bendemos o Senhor Jesus Cristo nós bendemos o Senhor para todos o Senhor te bendemos o Senhor te bendemos então, o que ele disse? o que ele disse? Se você quiser te curar, eu retiço muito a alma, porque tudo que você criei, você vai te curar. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Eu quero te curar. Tudo, tudo. Tudo, tudo. E o que eu prei o Senhor, é o que você vai te curar. Ah, o que você vai te curar. Não, não, não. Isso significa que o Senhor te curar. Você já recebeu algo. Eu pei com essas autoridades. E aplicas tudo o que você é te curar. Aleluia! Jesus, Jesus! Jesus. Jesus! Jesus. Jesus. Amém! Jaison. Quando a? A 對 People. Isso significa a Rebeca. Isso significa a praw pansinais. A CIDADE NO BRASIL 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 Oui Oui A CIDADE NO BRASIL 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 Actuellement, l'esprit de Dieu te saisit L'esprit de Dieu te saisit Il prend tout ton corps Ton corps devient un instrument pour l'œuvre de Dieu Ton corps entier devient un instrument pour Dieu 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 Tu te consacras à Dieu Nós prions por tuas agora Que hoje, que seja o novo Depart da tua vida Que as coisas anciennes Sois no passado E que as coisas novas Começam a se manifestar da tua vida Que as coisas novas Começam a se manifestar da tua vida 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 Que hoje Hoje O Saint-Esprit Te marque de novo Te marque de novo Te marque de novo Te marque de novo Et o Saint-Esprit me diz Que ta palavra Deve ser assaisonné de sel N'utilize pas ta langue N'est pas comment N'utilize pas Arrivée lá-bas Que ta langue Sois assaisonnée de sel Parce qu'il a mis en toi La parole de sagesse Donc arrive lá-bas Parle avec sagesse Ta langue É assaisonnée de sel Donc arrive lá-bas Comporte-toi Comme un enfant de Dieu Comporte-toi Ne te mets pas Dans les discussions Par exemple Je vois Je vois une distraction Autour de toi Là où tu es Arrivée lá-bas Éloigne-toi De la distraction Parce que Plusieurs voudront Et chercheront A te distraire Pas des paroles Des paroles Impules Des paroles Tout ça Et c'est tout ça Qui trouble Ta connaissance de la parole Qui trouble Ta réflexion Tes raisonnements Arrivée lá-bas Sois concentrée Éloigne-toi De la distraction Éloigne-toi de la distraction Éloigne-le-jésus Depuis avant que je n'arrive Tu veux te cacher Tu peux le faire Va partir Ok L'or est salé Oui L'or est salé C'est relié A la main Salut Et aussi Comme Le Seigneur Veux quitter Comme tu es Surtout avec ta langue Parce que Le Seigneur Veux prendre ta langue Parler Pour donner des conseils Aux gens Le Seigneur Il faut que Tu conseilles ta langue A Dieu Une langue Qui prodigue De ton Seigneur Voilà Qu'est-ce que tu as senti Tu es toujours Un juge de stress Jusqu'alors La paix Toujours La paix C'est un bon signe La paix C'est le plus Le grâssis du Seigneur Va en paix Amen Voilà Comme tu es en paix Et évangélise là-bas Allez Pour l'aider Après tu vas me mener Jésus Alléluia Couleur à Jésus A donc A donc Maler A mort Jésus A mort Enfer Jésus La mort Et la enfer Néluia La mort Et la enfer Nos adoramos, oh rei de croix, rei de rois, O Senhor Jesus é mais que 20 horas. Nos adoramos, Jesus. Nos adoramos, oh rei de rois, O Senhor Jesus é mais que 20 horas. Nos adoramos, oh rei de rois, rei de rois, O Senhor Jesus, oh rei de rois. En Flores telas Quando eu entendi a glória de Deus, o Senhor dizia que ele faria sua glória em tudo o que você faz, mesmo em suas atividades. E uma das prições que você faz muito a Deus é, Senhor, eu vou te ouvir. Porque é verdade? Você lhe disse a Deus uma vez. Uma vez. Seigneur, eu vou te ouvir. Você lhe disse. Você lhe disse. Seigneur, eu vou te ouvir. Você lhe disse a Deus. Você lhe disse, Senhor, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. E você acha que você vê a glória? Eu acho que você pensou a isso. Você pensou que a glória de Deus que você vai te ouvir, é que a glória vai aparecer. Não é só isso. É possível. Mas o Senhor lhe disse que a glória que você verá se manifestar vai imparter a vida. Mas a glória que será em sua vida vai imparter a marido e o foyer. Isso significa que a glória de Deus que você descende vai imparter uma bênção particular à sua casa. Quando você está venindo, você está preso em sua vida. Quando você está preso em sua vida, você está preso em sua vida. Quando você está preso em sua vida, você está preso em sua vida. Para que o servi, ele seja correto. Para que quando ele vai sair da casa, o mal não lhe arrive. Para que o mal não lhe arrive. Para que o inimigo não faça o mal. Ele está preso em sua vida. 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 Ele está preso em sua glória. Ele vai te manifestar sua glória. Ele vai te verá sua glória. Ele vai te dizer agora que não é uma luz que vai descendo do céu. Mas será uma vida de abondação. Ele vai te verá sua glória. Quando você vai ser em sua vida, você será realmente tão abundante, incluindo tudo. Que seja em sua vida, para que o trabalho, no trabalho, dentro do que você acredita, mas tenha aste que você acredita. Você acredita em sua vida. Ele vai te verá sua glória. Então, deixe-se isso no coração. É uma profissão. Tem que se repassar. Ele vai te verá sua glória na coração. a palavra isso pode ir e que é baguio é que é baguio élui 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 O nome de Jesus! Amém! 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Aleluia! 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 Deus me disse que teu poulain vai crescer. Amém! E os clientes virem de Niki e virem acheter. Amém! Sceio, Nuncai e virem Acheter. Niki épois de Niki. Oui, lorajai-je dí. Céline d'un pindapolite, c'est la nuit, c'est la nuit. Merci Seigneur pour tout le monde. Merci pour la vie de tes enfants. Qu'on est venu de nous. Vos Gloides xochemlés, que nous pr�ige que tes enfants tu rentre pour toi et nous prions que tu nous aiguises à tes enfants. A comme tu as un prêt de sain. Amen. Amém Sobre a venha Amém Isso vai muito bem O Senhor te ama Aleluia O nome da vitória e da verdade A sonar no meu coração Que Jesus seja louado O nome da vitória e da verdade A sonar no coração Que Jesus seja louado 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 Aleluia Glória de la vitória A sonar no coração Que Jesus seja louado Aleluia Amen Jésus 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 Amen Amen Amém Amém De chacun de vous Amen En ce moment Le ciel est en joie Amen Voilà Jésus Parce qu'il y a de nouveaux citoyens du ciel Amen Alléluia De nouveaux citoyens du ciel Qui ont été inscrits dans le ciel Amen Alléluia Et en tant que nouveau citoyen Il faut vraiment des comportements De citoyens du ciel Amen Donc désormais Les choses Que Les choses de la vie passée Le Seigneur ne veut Pas que nous comprenons ces choses Vérité Aujourd'hui Quand en réalité Quand vous avez été plongé dans l'eau Vous avez signé votre engagement C'est un engagement de conscience Exactement Vous comprenez Seul Même dans votre chambre Votre conscience est là Même il n'y a personne Votre conscience est là Vous êtes engagé Dans votre conscience A suivre Jésus Christ Amen Et Jésus C'est le Saint Il est le Saint d'Israël Amen Vous voyez Jésus est le Saint d'Israël Vous êtes engagé Dans votre conscience Amen De suivre Jésus Amen N'importe où vous êtes Votre conscience est là Amen Vous comprenez Donc vous savez Vous connaissez les enseignements de Jésus Vous connaissez la doctrine La sainte doctrine Donc vous devez marcher conformément A la doctrine En tout temps En tout lieu Amen Et vous devez savoir aussi que Vous Autour de vous Il y a des témoins Qui sont là Qui vous observent Il y a des personnes Qui sont dans le monde païen Qui vous observent Et c'est à travers Votre attitude Que ces personnes Vont aussi accepter un jour De passer par le processus De répentance La diligence Et le baptême Donc vous avez une grande responsabilité Amen Est-ce que vous comprenez Vous avez une grande responsabilité Dès ce jour Sachez que vous êtes une nouvelle personne Amen Et le monde vous regarde Les entités Ténébreuses Vous observent Les esprits qui ont été chassés De vos vies Vous observent Amen Alléluia Et en tout moment Vous devez vraiment faire honneur A Jésus Christ A travers vos comportements Voilà la victoire Alléluia Jésus 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 Prions Seigneur A vous de Dieu Amen Faire notre mission Seigneur Je reconnais T'aimer 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 Ce grand jour Seigneur Dans l'âme Dans la vie De l'âme De chacun d'eux Faire tout puissant Je vais leur commandant En tes mains Je prie Contre tout projet de lui T'entends à les ramener En arrière T'entends à les ramener Un pied encore Dans le monde Faire Je te prie De les préserver De tout danger De tout mal Afin que Seigneur Jésus Tu donne Le péléritage Sur la terre Seigneur Qui soit Ton heure Faire béni Soit ton nom Au nom de Jésus Amen 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 Nós vamos apresentar o novo batizado de hoje, antes de continuar com a anuncia da comunidade. Então nós vamos convidar nossos irmãos e irmãos que foram passados pela graça de Deus aqui, para os outros do batismo, a se apresentar ao povo de Deus e a dizer, a abenu o Senhor para o que eles fizeram e para a experiência que eles fizeram aqui. Nós vamos batizar três pessoas aqui, mas uma de eles não está presente. Então nós vamos, vocês vão dar o nome e o que vocês fizeram, e o que vocês fizeram, a experiência que vocês fizeram aqui desde a dívida do batizado e o que vocês fizeram e o que vocês fizeram e como um testemunho para vocês. Sois bem-vindos. Shalom, shalom, a novo. Então, aqui, após a priada para a dívida, a pergunta que nós passamos por o batismo. Eu não sei realmente o que dizer. Eu não sei realmente como expressar a gratidão, expressar a joia, expressar a agradecimento ao Senhor, e ao mesmo tempo aos instrumentos que são seus servidores que Ele usou. Para nos acompanhar através desses momentos, que foram realmente momentos específicos. através dosqueles que nós fomos deliados de muitas coisas que nos encombram. E, aqui, em passando pela sede de batismo, nós fomos visitados pelo Senhor. Já, mesmo eu mesmo, na noite, eu tive um outro signo. Mas, aqui, quando os servidores de Deus falaram, eles fizeram declarações. Quando a gente fez a sede de batismo, há muito, muito, muito de coisas que se são passadas. Eu recebo, mas, realmente, enormemente de coisas. O Senhor lhes a reveladas. Mas, é a dizer, das coisas que eu demandava a Deus, em um, no secret. Eles foram transmitindo, lá, à l'instant, sem nem, portanto, que eu n'ai falado disso com eles, tudo o que eles diziam, mas, 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 tudo o que eu pedi ao Senhor no secret eles foram revelados lá no lugar e depois eu senti um grande feio sobre mim um grande feio sobre meus mãos e na minha cabeça mesmo eu senti um grande feio e realmente eu beijei enormemente o Senhor para isso aclame o Senhor Jesus aclame o Senhor Jesus allez-y Shalom, Shalom eu vou começar pela des livros já a des livros é passada diferente de todas as outras que eu já vi eu m'attendia com a roula no sol como todo mundo mas o dia no réveil eu já me convite que que será diferente ele vai me se rende actriz de ma délivrance e então pendant que os homens de Deus priaient eu sempre sempre presença de esprit d'âme e de corpo e tudo se passava normalmente eu parto aos anos de baptême eu sempre sempre a paix sempre a paix no coração eu parto aos anos de baptême é a mesma coisa quando eu me plongeia que eu me remonte sempre a paix e as palavras que os homens de Deus pronuncia eles me disseram já dito alguns anos atrás ao Gabon realmente as mesmas paroles de paroles de autorité paroles de sagesse são revenus e desde aqui é só o braço que faz mal e ele me fez compreender que foi sobre o pozo das armes espirituales sobre a autoridade que me foi donna então nos combas eu sempre mal ao braço quando eu vou prier por causa das armes que eu invoquer na prier veni le seigneur por la vie d'accord allez-y hier pendant la séance de baptême como un grand il y avait un grand comme si vous êtes dans un grand établissement et là il y avait des gens avec qui j'étais en train de parler puis je suis allé derrière un bâtiment et il y avait comme de l'argent sur le sol donc j'ai ramassé cet argent là je d'abord regarde je me suis bon mais ça c'est de l'argent bon comme j'ai peur de rien allez au nom de jésus je ramasse ça maintenant il y avait une suite donc c'est comme si quelqu'un avait posé l'argent là il encore posé devant il encore posé devant pour attirer en fait la personne qui allait ramasser vers lui donc j'ai ramassé la première partie quand j'ai ramassé la première partie j'ai vu une dame sortir de l'extérieur du portail elle est rentrée dans le portail maintenant elle me dit est-ce que tu es prête à c'est à dire elle a prononcé le nom d'un esprit des rites traditionnels du gabon vraiment de la sorcellerie là est-ce que maintenant là tu es prêt parce que le njobi va maintenant se je voyais ça comme des petites rigolades et tout ça donc voici comment il y a des bougies qui se sont formées devant elle il y a d'autres personnes qui sont venues en tenue traditionnelle et tout ça là je attaque qui venait vers moi ça passait vraiment sur moi comme si comme si vraiment mais de rien n'était quoi comme si on mettait juste un peu la poussière sur quelqu'un mais ça ne est tombée elle a fui et tous se sont mis à fuir et j'ai compris ce matin que c'était la confirmation effectivement de cette force que nous avons reçu hier pour que le seigneur me dise que désormais vraiment ne craint plus rien nos pasteurs apollos le seigneur lui a révélé effectivement à l'époque j'avais des fois un peu des hésitations parfois de m'engager et le seigneur a parlé à travers lui séance tenante sans que je dis ça pour dire que avant des fois tu avais un peu peur parfois de t'engager mais maintenant la peur là te quitte la peur là te quitte là maintenant et le songe que j'ai fait la nuit c'était la confirmation pour me dire que désormais n'est plus peur le feu du Saint Esprit à l'époque que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus Seigneur Dieu créateur et vivant voici ces deux nouvelles âmes qui font leur entrée dans ta gloire Seigneur Jésus merci pour la délivrance et merci pour ce que la mission que tu lui as confie à chacun ce que nous te demandons que tout ce que le monde des ténèbres a volé de leur vie leur soit restitué au nom de Jésus tous les esprits familiers qui ont des alliances dans leur vie nous avons déclaré que cela soit brisé au nom de Jésus Seigneur ils ont certainement à passer dans leur désert comme tu l'as fait Seigneur soutiens-les dans leur traversée soit avec eux et donne-le la grâce d'être ferme et inébranlable en toi Seigneur nous demandons Seigneur que tu les saisisses par la droite selon qu'il il est écrit que nul ne peut arracher qui que ce soit de ta mère nous te les confions saisis-les que personne ne les arrache de ta mère jusqu'au Seigneur